Senhora vereadora Márcia Silvana do Carmo, da mesma forma o ilustríssimo senhor César Magrim, também sua esposa Ninon, em nome destes uma saudação especial às demais autoridades já mencionadas pelo protocolo. Que dia maravilhoso, que data marcante e que homenagens justas que aqui estão sendo feitas. Os 138 anos de Lagoa Vermelha são brindados e homenageados por ações solidárias, fraternas e eu digo visionárias. Pois é isso que eu enxergo na administração do César Magrim e seu grupo. Uma dedicação e uma determinação em fazer aquilo que é preciso, com criatividade, com zelo e com caprecho. Meus parabéns, senhor César Magrim, pela sua atuação. Gostaria de comentar em relação ao projeto da ecoterapia, sei que era uma das suas grandes metas para a realização junto ao sindicato, e que justa homenagem a essas duas pessoas, senhor César Roman, que os saúdos familiares aqui presentes, da mesma forma o doutor Leandro, que também é um ícone para o nosso município, no desempenho da sua profissão, com tanta dedicação, com tanto amor, de uma forma ímpar e tão especial para vermos nos dias de hoje. Chamo atenção para a realização da nossa feira, 17ª feira, realizada pelo Sindicato Rural, que marca uma das atividades mais importantes para a Lagoa Vermelha, relacionada à produção agropecuária. E eu gostaria de externar a todos que o Sindicato Rural tem sido nosso parceiro em diversas atividades. Preciso, mais uma vez, elogiar ao grupo dos jovens produtores rurais, que aqui está presente, e agradecer a parceria e a colaboração que tem tido conosco, no sentido de desenvolver iniciativas que possam vir a fomentar cada vez mais a agropecuária do município, e, por consequência, promover o desenvolvimento não só econômico e também social de toda a nossa Lagoa Vermelha. E não vejo um momento mais oportuno do que neste aniversário, do que na casa deste grande parceiro que é o Sindicato Rural, para nós darmos de primeira mão o nosso objetivo, que vem sendo trabalhado a diversas mãos, que é o projeto da capital nacional do churrasco. Muitos de vocês já devem ter escutado, devem terem visto, que nós estamos buscando o reconhecimento nacional. Já o obtivemos da lei da capital gaúcha do churrasco, e em breve teremos a promulgação da lei que declara a Lagoa Vermelha capital nacional do churrasco. Mas o que isso significa para a Lagoa Vermelha e o que faremos a partir deste reconhecimento? E aí, mais uma vez, eu preciso enaltecer o trabalho do César Magrim, que transcende as barreiras do Sindicato Rural e se insere, muitas vezes, nas atividades comunitárias, fazendo parte do comitê de governança liderado pelo SEBRAE do nosso município, dentro de diversos eixos, nos ajudou a construir aquele que é, por enquanto, um esboço, mas é um sonho que, sonhado e realizado por grandes pessoas, por grandes cidadãos, com certeza transformará a realidade do nosso município. Nosso objetivo é fazer o reconhecimento à qualidade e à excelência da pecuária laguense, ímpar em todo o Brasil e que, graças ao cuidado, a paixão em que se realiza para a produção pecuária, nós temos o melhor churrasco do Brasil. A partir disso, os horizontes são infinitos. Eu costumo dizer que é uma meta um tanto quanto ambiciosa, mas, dentro de 20 anos, nós iremos posicionar a Lagoa Vermelha. Obrigado.